Oi, meu nome é Denise Emery, eu sou técnica de pincéis da Condor e hoje eu vim dar uma dica que é milagrosa de como conservar os seus pincéis. Nós vamos falar hoje de limpeza e conservação dos pincéis. Para isso acontecer, eu preciso de dois instrumentos que são indispensáveis. Uma é a bandeja de limpeza, que é esse instrumento aqui. O outro instrumento indispensável é esse aqui, ele chama limpa-pincéis. Então, tem um aqui fora da sacolinha para a gente ver. Então, para eu conservar os meus pincéis, por mais tempo e que eles funcionem da maneira correta, eu preciso somente dessas duas coisas, tá? A bandeja de limpeza, ela tem três divisões. Uma, duas, três. E aqui a gente tem umas bolinhas, a gente vai saber para que serve cada uma dessas coisas. Primeira coisa importante é quando eu vou colocar água na minha bandeja. As três águas, elas ficam separadas uma da outra. Eu deixei uma aqui só com água para a gente poder ver. Então, as três águas, uma não se mistura com a outra. São três repartições com águas diferentes. Para quê? Se eu sujar uma, eu não preciso jogar fora e começar de novo o meu trabalho. Eu já tenho três partes separadas de água. Bom, para que servem, então, esses espaços? Esse espaço aqui, que tem uns dentinhos, eu brinco, que parece o tanque da casa da gente, que tem aquela ondinha. Aqui a gente fala que faz a limpeza superficial do pincel. O que que é isso? O pincel, a ponta dele, ele termina nesse, nesse, nesse pedacinho aqui que chama virola. Quando eu coloco muita tinta no pincel, a tinta chega até a virola. Vou fazer coisa feia no meu pincel, ó. Eu vou encher ele de bastante tinta até a virola. Normalmente, a gente não trabalha com pincel assim. Por quê? Porque essa limpeza é muito mais difícil de ser feita, tá? Mas vamos supor que hoje eu botei a tinta, o meu pincel dentro do vidro da tinta e sujei todo o pincel. Primeira coisa, o excesso dessa tinta, ele é tirado no papel, dessa forma. Eu tiro o excesso da tinta no papel. Metade da minha limpeza já tá feita. Terminei de tirar, eu venho pra essa parte que eu falei, que vai fazer esse barulhinho que é a ondinha. Vamos vir pra onde tem água, ó. E eu vou passar o meu pincel nesse movimento, pra lá e pra cá. Pode fazer barulho, tá, gente? Ó, é com força, não é de levinho, não. Passei. Eu fiz o que a gente chama de limpeza superficial. Eu vou tirar a maioria da sujeira que tá na ponta do pincel. Acontece que essa limpeza não tira a sujeira que fica aqui na beiradinha do filamento sintético com a virola. Pra isso, eu preciso desse instrumento. Como que eu vou fazer, então? Eu posso colocar na torneira, ou aqui dentro mesmo da bandejinha, e vou fazer esse movimento, que é um movimento, deixa eu segurar melhor, circular, ó. E eu vou passar a parte que é perto da virola, e assim eu tenho certeza de que eu limpei todo o meu pincel. Fazendo barulhinho, passando a virola. O que eu não posso fazer é bater o pincel. Eu posso fazer movimento de vai e vem, e posso fazer um movimento circular. Bom, limpei meu pincel. Como que tá a ponta desse pincel? Tadinho. Todo desigual. O que que eu preciso fazer? Eu preciso, a gente fala assim, educar o pincel. Terminei de passar junto a pontinha do pincel, e coloco o pincel nesse buraquinho pra ele secar. É pra isso que serve esse buraquinho. Então, a gente falou dessa parte que eu faço a limpeza superficial. Falei desse instrumento, que é o limpa-pincel, que eu vou fazer a limpeza profunda. Eduquei o meu pincel, a ponta tá certinha, eu vou colocar o pincel nesse espaço pra secar. E pra que que serve esse outro espaço, então? Esse espaço, ele serve pra quando eu tiver com o pincel sujo, eu não esperar a tinta secar. Mas nessa hora também eu não posso fazer a limpeza correta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu pincel. Ele se encaixa dessa forma, mas tem uma vantagem. Ele não encosta na parte de baixo. Vamos ver se dá pra gente ver bem direitinho. Eu coloco ele aqui, e ele não encosta no fundo da minha bandeja de limpeza. O que que significa isso? Por que que é importante o pincel não encostar na parte do fundo da bandeja de limpeza? Esse pincel, por exemplo, que eu tô usando, é um pincel de filamento sintético. O pincel de filamento sintético é um pincel que se tiver sob pressão, ele deforma. O que que significa isso? Vou colocar ele aqui. Como que tá a pontinha desse pincel? Ó, ela tá viradinha. Se eu deixar essa ponta virada por um período grande de tempo, nunca mais ela vai voltar pro lugar. Nunca mais o meu pincel vai ficar com a ponta reta. Então, quando eu deixo meu pincel na água, nessa parte de molho, sem encostar, meu pincel tá hidratado, a tinta não vai secar e ele não está sob pressão. Então, eu posso deixar ele aqui dentro até a hora que eu posso fazer a limpeza correta. Que eu vou usar o limpa-pincel. Outra coisa que é importante, que é quando a gente fala da quantidade de água, por que que é importante? Quando a gente fala de composição de pincel, o pincel ele tem um cabo, que normalmente é de madeira, tem uma virola, que é de alumínio, e tem uma ponta, que pode ser de cerda, que pode ser de pelo e que pode ser de filamento sintético. O alumínio, ele pode ficar em contato com a água, que não tem problema. Mas a madeira, mesmo que aqui tenha um verniz marítimo super poderoso, que protege o cabo do pincel, a gente sempre brinca e fala assim, se a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, na madeira também pode acontecer. Então, se eu deixo o pincel, às vezes a gente deixa em casa afogado até aqui assim de água, a água vai achar algum espaço na madeira, que vai trincar esse verniz, às vezes desloca a virola do cabo de madeira. Então, a água aqui, ela é o suficiente para pegar somente a virola, por isso que eu não encho de água até em cima. A virola aguenta a água, o cabo de madeira a gente tem que evitar, mesmo que ele tenha esse verniz e que ele seja preparado para isso. São dicas super simples, práticas de fazer, que dá para fazer em casa, não precisa de nada de muito especial, e dessa forma você vai conservar o seu pincel por muito tempo. Não se esqueçam da maneira correta de limpar o pincel. Um abraço! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri